Olá, sejam todos bem-vindos, Cláudio Brito falando. Hoje o tema é bastante interessante, principalmente para você que segue a IA Global, a gente vai falar de retorno do investimento. Muita gente tem a sua experiência, tem o conhecimento, às vezes de longa data, e não sabe como monetizar isso com mentoria. Bom, nesse vídeo eu vou explicar como você vai fazer isso. Primeiramente, é importante dizer que, se você gosta desse assunto, quer que a gente produza mais conteúdo, dá um joinha e se inscreva também no nosso canal para você ser notificado a respeito das atualizações que a gente vem fazendo. O primeiro ponto que eu quero destacar nessa conversa é que você precisa ter um modelo de mentoria. Senão, você corre o risco de bater papo com o cliente, perder a hora e não ter o resultado que você espera. Muita gente vem buscando a gente porque a gente entrega um método pronto para você usar e ele se adequa ao modelo que você tem de conhecimento, independente de qual área você atue. Já tem gente entregando a nossa mentoria para a área de secretariado, para a área de línguas, tem gente trabalhando a mentoria na área financeira, na área de negócios, de performance e por aí vai. Tem muito coach também migrando para essa área. Então, nosso primeiro alerta é tenha um método. Para isso, você pode contar com a ajuda do mentor extraordinário, que é a base do método, e um desafio que ensina a vender a mentoria em detalhes. Primeiro ponto, que eu considero importante, é você estruturar a tua mentoria. Por exemplo, a mentoria do mentor extraordinário, a gente estrutura em quatro passos. Se você tem, por exemplo, a área de inovação, a mentoria de negócios dá oito passos para você trabalhar. Eu, como atuo em marketing digital, a minha mentoria inicia com os quatro passos do mentor extraordinário e só depois entra na área mais, digamos assim, de retorno do marketing digital. Por que eu faço isso? Porque eu avalio o conhecimento do mentir e depois eu trabalho realmente o lado, digamos assim, mais técnico. É importante isso porque imagina você gastar aí duas, três sessões de mentoria com o lado digital e depois ver que a coisa não está engrenando porque não tem nada a ver com o propósito do mentir. Então, eu prefiro dar um passo atrás para aí sim dar dois à frente e agilizar esse retorno. Para começo de conversa, é importante que você inicie, veja esse protocolo como um todo, como um negócio. Quando você faz isso, você se desafia a ter mais resultado e a trabalhar os clientes realmente de forma profissional. O mentor hoje, ele precisa trabalhar a mentoria como negócio. Assim, ele vai entender de uma forma diferente dos outros mentores que tem no mercado. Quantos mentores já nos procuraram através das nossas formações, bate-papos informais, lives que a gente faz, falando que no final das contas a mentoria dele acaba virando um bate-papo. Para fugir disso, é importante que você tenha isso estruturado. A gente vai indicar um método aqui que você comece, por exemplo, no primeiro ano fazendo 60 mil reais. Depois eu vou dar alguns gatilhos, algumas informações extras para você aumentar esse valor, talvez em duas, três vezes ou mais. Depende muito da tua experiência e principalmente do teu ímpeto, da tua vontade de fazer a diferença. Existem mentores que realmente já colocam um resultado muito acima do que eu vou citar. Eu estou trabalhando aí quem está começando de baixo, ok? Primeiro ponto que você deve trabalhar é deixar claro para o teu mentir, e aí você precisa ter mapeado quem é esse mentir, quem é essa persona que você vai trabalhar. Eu acho que a gente está tendo aí uma oportunidade gigante na pandemia, que é justamente trabalhar com aquelas pessoas que estão ou desejando abrir um negócio ou estão migrando de área. Muitas pessoas trabalhavam em uma área, já não estão mais satisfeitas com elas e vão migrar, vão pensar em outro formato. E aí entra o mentor, alguém que já fez esse caminho e consegue dar mais chance de sucesso, dá mais chance de ter resultado com isso. E a mentoria que nós trabalhamos atua exatamente nesse ponto. Esse é o gancho principal da nossa tripla certificação internacional, onde a gente não só ensina da mentoria, como a gente trata da neurociência, como é que a coisa funciona na cabeça do mentir. Como mentor é muito importante que você entenda isso. E também entregamos a parte de negócios começando pelo seu, tá? Então, fazendo a tripla certificação, você vai receber um canvas que você vai aplicar nessa tua migração, nesse teu mentoria como negócio, entendendo o teu mentir e fazendo com que ele fale uma língua que é única, certo? E isso vai te dar acesso a muitas coisas que realmente vão fazer a diferença na tua jornada. Então, primeira coisa, você saber, entender bem o mentir e falar para as dores dele. Quais são, Cláudio, as dores principais de quem está migrando? Vamos pensar um pouquinho e imaginar o seguinte. A pessoa que está migrando de área, ela está deixando o certo pelo duvidoso, né? Então, ela está insegura. Ela não sabe exatamente qual é o melhor passo a ser dado, ou qual é o primeiro passo a ser dado. Então, ela está ali num mundo de muita confusão e de muitas pessoas dizendo para ela, não faz isso, calma, vai com calma. Eu sei não só porque eu já passei por isso, como eu já orientei muitas pessoas que passaram por isso. Então, você precisa falar com essa dor dela no sentido de dizer assim, bom, primeiro, vou te dizer que eu já passei por isso. Isso já dá um conforto para outra pessoa, né? Porque se você já passou por isso e o que você está falando é real, né? É verdadeiro, ela entende do outro lado. E você pode aliviar ainda mais a dor dela dizendo assim, eu já ajudei muita gente a passar por isso. Se você tiver um número, seja exato. Eu já ajudei 193 pessoas, por exemplo. É melhor do que muita gente, né? Você está sendo específico. Nesse ponto, você vai falar com essa dor. Então, eu vou dizer assim, ó. Quando você está confuso, quando você não sabe o que fazer, é melhor você aprofundar em si mesmo. Muitas pessoas saem à busca de novas oportunidades, procurando novos negócios, novos insights, novas oportunidades. E elas não estão lá fora, elas estão dentro de você. Por quê? Porque imagina, se todo mundo teve uma época, né? Febre de sushi no Brasil. Então, todo mundo que abriu um restaurante, abriu um restaurante de quê? De sushi. Depois foi academia, academia abrindo para todo lado. Depois barbearia, né? Então, você tem que imaginar o seguinte. Essa é uma oportunidade que você já tem muita gente abrindo. É um oceano vermelho. Você vai competir com muita gente. Primeiro, você olha para você, identifica as tuas habilidades, aquilo que você faz bem, aquilo que as pessoas elogiam o teu trabalho, para depois pensar no negócio. E, quando você faz esse mergulho, você está falando de propósito, né? Você está falando além do dinheiro, você está falando o que você veio realmente fazer, a tua missão de vida. E isso aí conecta com muita gente, tá? Que vai realmente se identificar e vai querer buscar esse contato. Pelo que eu tenho percebido, tá? Você, hoje, tem uma oportunidade muito grande porque as pessoas querem ser ouvidas. As pessoas querem alguém que pegue na mão delas e diga exatamente o que fazer. Querem alguém que ouça o que elas têm a dizer e, em cima disso, oriente elas. Então, isso vai dar um conforto muito grande para a tua persona. Tem gente que prefere fazer a mentoria um a um, quando você conversa, assim como eu estou falando com você, com outra pessoa. Só que aí você vai ter um perigo muito grande quando a gente fala de escala. Então, essa mentoria, no meu modo de vista, ela precisa ser o teu produto mais caro. Por quê? Porque você vai estar conversando com uma pessoa diretamente e, em uma hora, você só atende uma pessoa. A minha proposta aqui é que você faça, por exemplo, dez pessoas ao valor de mil reais cada e uma pessoa ao valor de cinco mil reais. A proposta de cinco mil reais, ela nem é para você olhar para ela e simplesmente ancorar com a mentoria em grupo. A pessoa vai olhar e vai dizer, ó, em vez de pagar cinco, eu vou pagar mil agora. Então, quando você faz essa comparação, você realmente tenta olhar e dizer, não, espera aí, cinco está realmente muito caro, mas mil eu tenho condição de pagar. E aí você viabiliza o pagamento. Se você fizer, por exemplo, mil reais de um lado e trezentos reais do outro, da mesma forma, você ancorou, né? Mil parece muito caro e trezentos parece alguma coisa viável. Então, identifique isso na hora de falar de preço. Mas, eu estou pensando em você montar um primeiro grupo com dez pessoas, mil reais cada, certo? Então, você vai realizar o teu primeiro grupo e nesse grupo você vai fazer quatro sessões, talvez um pouco mais, caso você queira entregar algum bônus, tá? Mas, se você só tiver isso, o único equipamento que você precisa vai ser um computador com acesso à internet e, quem sabe, um software como o Zoom, tá? Que faz a gravação da sessão para você depois colocar isso disponível na rede, né? De repente, numa plataforma como o YouTube, que dá isso de graça, ou dentro de um Hotmart, né? Que tem toda a funcionalidade lá que você precisa para, inclusive, fazer o upload do vídeo, né? Colocar as informações todas lá da tua mentoria. O que você tem que pesar é que o YouTube é grátis, o Hotmart, ele vai te dar dez por cento, né? Vai tirar dez por cento aí do teu faturamento, porque é o custo que ele tem para manter a plataforma rodando. Então, isso você tem que pensar. Então, com base nisso, você vai montar, né? A tua... Fala com a tua persona, identifica as dores, fala para ela, e aí você faz a oferta. Uma vez que você faz a oferta, você começa a realmente falar exatamente como você vai resolver, né? Como é que a coisa está estruturada, quantas sessões a pessoa vai ter, se você vai entregar bônus, etc. Fez o pagamento, ela entra na tua sessão. Então, a gente tem, já disse isso, né? Uma maneira estruturada de você entregar esse conteúdo, que tipo de conteúdo você vai entregar. Na tripla, a gente, inclusive, né? Fornece um canvas de fácil preenchimento, onde você vai ter acesso a isso tudo. E no Mentor Extraordinário, você tem essa sessão básica, inicial, que é tão importante para a mentoria não virar bate-papo. Então, com quatro sessões, você faz a entrega. Uma coisa que você pode entregar de bônus, por exemplo, é o Network. É uma comunidade onde essas dez pessoas vão se ajudar. E você pode estimular nelas a mentoria em dupla, que é o quê? Você começar a fazer com que a experiência de um sirva para outro. E você pode, durante o processo, mudar, inclusive, as duplas e fazer esse processo ser cada vez mais valioso para o grupo que você está montando. Uma outra coisa que você pode fazer é uma comunidade de todas as mentorias que você executar. Isso aí amplia muito a visão das pessoas. Você vai apresentar pessoas novas, pessoas que estão passando pelas mesmas dores que ela. E você pode fazer encontros regulares com esses grupos maiores. Então, com certeza, isso vai fortalecer muito o teu nome, a tua visão aí dentro desse mercado. Depois de finalizada a mentoria, você avalia, vê o que pode mudar, pede feedback, porque a gente usa o NPS, que faz com que a pessoa dê uma nota para a tua mentoria e dê um feedback de por que ela deu essa nota. Então, com isso, a avaliação tende a ter um parâmetro mais claro para você avaliar se foi boa, se foi ruim, como é que foi a turma, o que pode melhorar. E você vai pedir para as pessoas que te derem 9 ou 10, são consideradas pelo NPS, pela régua do NPS, pessoas que são promotoras do teu produto, você vai pedir indicação para ela. Então, ela vai indicar para outras pessoas. Se você estiver usando uma plataforma como Hotmart ou Eduz, ela pode ser tua afiliada. O que significa isso, Cláudio? Ela pode vender e ganhar um percentual. Eu daria, nesse primeiro momento, vinte por cento por indicação. Se você for vender a mil reais a tua mentoria em grupo, você está falando aí de duzentos reais de comissão. Então, acho que é um valor adequado, um valor interessante. Pensa que se a pessoa só indicar cinco pessoas, ela já pagou o valor da mentoria sem fazer muito esforço. A gente usa a afiliação em praticamente todos os nossos produtos e vou te dizer que vale muito a pena por conta desse retorno que você dá, inclusive, para o teu cliente. Ok? Então, com isso, você pede indicação, você vai trabalhar os leads que forem indicados. Isso pode estar, inclusive, na tua ficha de avaliação. Se você usar um formulário do Google Docs ou outro disponível, você pode pedir os números de indicação. A pessoa vai e entra em contato, liga para as pessoas. Com certeza, você vai ter uma base bem grande. Se cada um indicar três, você tem aí trinta pessoas para entrar em contato para formar a próxima turma de dez. Então, realmente, é uma coisa simples de fazer que vai funcionar. Você só vai pedir o nome da pessoa, o número do WhatsApp, vai entrar em contato com a pessoa. Nem custo de ligação você precisa ter se você usar o WhatsApp, se usar o Zoom, por exemplo. É só o custo da tua internet. Baseado nisso, você vai montar a segunda turma. Aí, eu estou pensando, a cada dois meses, você vincula uma nova turma porque você tem um espaço de tempo para trabalhar esse comercial que é tão importante. Você pode, inclusive, usar o grupo WhatsApp. O grupo WhatsApp tem uma facilidade que é que você botar todo mundo junto e trabalhar lá elementos para motivar esse grupo a comprar. Eu já fiz vários lançamentos usando o WhatsApp e eu te confesso que é algo bem simples, fácil e gratuito de fazer. Dá um certo trabalho, mas é simples de implementar e você não precisa de uma outra ferramenta mais rebuscada, mais cara para ser feita. Então, com isso, você já vai trabalhar a segunda turma. E a ideia é que você repita em um ano, 12 meses, portanto, você vai ter um rendimento de R$60 mil versus um investimento que é muito baixo. Você vai investir o teu tempo, que é natural, o teu computador, a internet, se você tiver um software como o Zoom, a assinatura do Zoom, Hotmart, só se você vender 10% disso. Então, você deixou aí na mesa R$60 mil, desculpa, R$6 mil com o Hotmart. Se você usar o Eduz, é 5%. Então, você deixou R$3 mil. A diferença é que o Eduz não tem o upload do vídeo lá. Você vai ter que usar uma outra ferramenta. Você pode usar o YouTube. A grande diferença é que fica mais fácil piratear o conteúdo, mas se você está começando, eu acho que vale a pena tentar, porque só se pirateia, é uma coisa que é boa, uma coisa que tem qualidade, senão não tem nem... o pessoal não tem nem vontade de fazer. Agora, assim, tem um detalhe muito importante para você, tá? O mentor, ele sempre vende a sua experiência. Então, não vale você usar o nosso método, ou qualquer outro método, se você não aplicou em você. Você vai parecer fake. Os teus seguidores, os teus usuários, vão ver que você não está usando nem você o que você está prometendo. Então, a minha dica é implemente o que você está ensinando. Faça, teste, veja como você se sai. Isso é muito importante, porque você vai ter aí uma clareza muito grande do que você está fazendo e realmente vai perceber aqueles pontos em que você pode melhorar, que doeu em você, que você pode ajudar outras pessoas, ou seja, vai expandir a tua consciência para que você tenha uma melhor aplicação com tudo. Para fechar, lembra que eu falei, 60 mil, primeira perspectiva no primeiro ano. Cláudio, como é que eu faço para expandir isso aí? Bom, eu teria um modelo do teu método gravado, tá? Em vídeo. Isso quer dizer o quê? Que você poderia ter um modelo de entrada na faixa de 500 reais, 300 reais. Por quê? Se você tiver o curso, você vai dar uma primeira entrada, um primeiro oferecimento que vai ficar contrastando com o mil reais da tua mentoria em grupo. Então, muita gente que não fechar por aqui vai fechar em 300 reais. E você tem mais acima os 5 mil reais da tua mentoria individual. Então, com isso, você tem uma escada de produto que vai te permitir, por exemplo, imagina que dentro desse processo você venda para 100 pessoas, né? A 300 reais. A gente está falando aí de uma receita de 30 mil reais. Se você fechar mais os 60 mil das mentorias, a gente está falando de 90 mil reais. Vamos dizer que você pegue, sei lá, 4 sessões durante o ano individuais, a gente está falando de 20 mil reais. Então, nós temos aí um total de 110 mil reais que você pode trabalhar aí para ter realmente um resultado muito bom. Como ampliar isso, Cláudio? Bom, você tem vários artifícios, tá? O primeiro deles é você aumentar a tua autoridade. É um trabalho que você vai fazer sempre. A gente ensina em detalhes como fazer isso na tripla certificação. O investimento é de 3 mil reais. Cláudio, eu não tenho esse valor. Quero investir um valor menor. Você pode começar pelo mentor extraordinário. Você já vai ter uma estrutura básica para começar. Cláudio, eu preciso do desafio que vai me ensinar a montar o grupo de mentoria. Ele vai te dar detalhes de como montar o teu grupo de mentoria no WhatsApp. Você vai investir mais 300 reais. Então, você escolhe, né? Se você escolher a tripla certificação, todo esse conteúdo já vem como bônus. Então, mais facilmente, você vai ter uma ampliação de consciência e uma facilidade do retorno. É isso para hoje. Obrigado pela tua audiência. Curte, comenta, fala, que a gente vai tentar te atender sempre. Obrigado.